Bom, a gente vai agora conversar novamente com o repórter Sávio Scarabelli, que está na Espoleste, sobre aquele caso do acidente que aconteceu no último fim de semana, onde um casal, quando um casal que estava em uma motocicleta, morreu ao ser atingido por uma caminhonete na BR-116, em Iapim. O motorista da caminhonete, segundo a Polícia Rodoviária Federal, dirigia bêbado, conforme apontou, inclusive, o resultado do teste de etilômetro. Mas o que acontece? O condutor pagou fiança de R$ 3 mil e foi colocado em liberdade. E esse caso terá uma reviravolta se depender do Ministério Público. Nessa ave, a gente está vendo aqui imagens do dia que a gente mostrou, inclusive, uma das vítimas, a mulher, estava grávida. Isso mesmo, Saulo. O Ministério Público de Minas Gerais pediu, na última segunda-feira, a prisão preventiva desse motorista, que é apontado como responsável por esse acidente trágico, que infelizmente tirou a vida desse casal, inclusive, de um bebê que ainda estava na barriga da mãe. O Ministério Público disse que o pedido leva em consideração a altíssima gravidade concreta do crime e também a preservação da ordem pública e a inafiançabilidade do delito. Quem vai explicar melhor esse pedido do Ministério Público para a gente é o promotor de justiça, Jonas Monteiro. Vamos ouvir. O claro risco de matar outras pessoas, isso se dá por várias circunstâncias presentes no processo, tais como o índice de alcoolemia que ele tinha de quatro vezes além, mais de quatro vezes além do máximo permitido, ou seja, não é simplesmente uma situação de ingestão de bebida, é uma situação de ingestão de extrema quantidade de bebida alcoólica. E foi documentado, inclusive, que estava bebendo em mais de um dos estabelecimentos da região, um estabelecimento próximo aqui da região Imbaporanga, e esse indivíduo já vinha se deslocando de outras cidades em viagem, e ele utilizava o veículo da sua empresa, para o qual ele trabalhava, a Hilux, e ele, então, invade a contramão direcional, ele atinge em cheio esses dois jovens que estavam na motocicleta, causando a morte instantânea deles, inclusive com gravíssimas lesões aos corpos. Nesse tipo de crime, como era um dólar eventual e um homicídio com qualificadores, crediondo, a Constituição enquadra essa figura como inafiançável, ou seja, não admissível fiança, dada a gravidade desse crime. Não era possível, a nosso ver, estabelecer-se uma fiança. E, ademais, sobretudo, ainda foi estabelecido um valor que não é adequado, consentâneo, com a gravidade do crime, que poderia ter sido estabelecido fiança, na nossa opinião, mas, além do mais, o valor também não foi proporcional à gravidade do fato. Então, com esses argumentos, nós recorremos à decisão do juízo de plantão, não foi o juízo de Iapim, mas nós recorremos a essa decisão, e como esse recurso tem um trâmite que muitas vezes demora, é normal, ele demora semanas, às vezes até mais, para ele ser processado, nós entendemos que é uma situação de urgência, nós movemos uma medida liminar, chamada de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, chamada de cautelar e nominado, nós movemos ela no juizão do Tribunal de Justiça de Minas. O recurso do Ministério Público de Minas Gerais está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Eu volto com você. Salve.